Boas palavras para um bom dia. Eu sempre apreciei ler as diversas biografias, estudos, ensaios sobre a personalidade de Jesus. Há ensaios e biografias que procuram Jesus histórico, procuram delimitar quem foi Jesus, quem não foi, o que ele disse, o que ele não disse, a partir das pesquisas das escrituras, das diversas versões existentes. Mas há também os livros que não são propriamente biográficos, mas que falam dos ensinos de Jesus com abordagens inovadoras, interessantes, criativas. E um desses livros que muito me impressionou foi A História de Cristo, de Giovanni Papini. Essa é uma edição antiquíssima que eu tenho aqui, em Portugal, nem sei se existe ainda. É bem antiga. Mas esse livro eu li faz muito tempo, e sempre que eu passo os olhos em algumas páginas, eu rememoro que há coisas muito bonitas aqui. Giovanni Papini foi um escritor, poeta, ensaísta, filósofo italiano que morreu em 1956. E ele, a princípio, era uma pessoa cética, depois se converteu ao catolicismo, mas gerou muita polêmica, porque ele escreveu um livro chamado Il Diávolo, que é o diabo, propondo no livro a conversão do demônio. Ou seja, refutando a ideia da condenação eterna do demônio, do Lúcifer caído, segundo a teologia católica. E isso, evidentemente, que na época causou muita discussão, muito debate, muito choque, porque não se aceitava essa ideia de que o demônio pudesse se redimir. Mas aqui nesse caso do livro sobre Jesus, A História de Cristo, ele tem algumas sacadas muito geniais, e que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque são ensinamentos muito importantes para nós até hoje. A respeito do poder, ele diz que Jesus, na verdade, inverte todas as coisas, todos os valores que eram, os valores cultivados na antiguidade, e que até hoje são cultivados, e que Jesus inverte. Então vejam, César é o mais forte e famoso dos seus rivais, mas também o mais alheio, porque a sua força baseia-se no sono dos homens, na enfermidade dos povos. Aqueles que exercem o poder, o poder maléfico que se estende no mundo, é porque os homens dormem, são sonâmbulos. Mas chegou quem acorda os dormentes, quem abre os olhos dos cegos, quem restitui a força aos débeis. Quando tudo estiver cumprido, e o reino estiver funcionando, um reino que não precisa de soldados, de juízes, de escravos e de moedas, mas apenas de almas novas, de amoráveis, o império de César esvair-se-á como um monte de cinzas ante o sopro vitorioso do vento. Jesus, que antecipa sempre, com a paixão do desejo, o advento do segundo paraíso terrestre, não se preocupa com governos, porque a terra que ele anuncia não precisará de governos. Há um povo de santos que se amem, de nada serviriam, reis, tribunais e exércitos. O divino libertador apareceu para renovar também a política humana. Uma vez ele discorreu sobre os reis e apenas para derrubar a ideia vulgar e estabelecida. Os reis das nações, disse aos discípulos, dominam-nas, e os que sobre elas têm autoridade chamam-se benfeitores. Mas não seja assim entre vós. Mas o que entre vós é o maior, faça-se como o mais pequeno. O que governa, seja como aquele que serve. É a teoria da perfeita igualdade na ordem humana. O grande é pequeno, o amo é servo, o rei é escravo. Se o que governa deve ser como o que serve, também a recíproca é verdadeira. Aquele que serve tem os mesmos direitos e honras de quem governa. Então vejam como ele mostra Jesus como alguém que vem ferir de morte os poderes terrenos. Para nos elevar a uma igualdade fraterna de todos os seres humanos. E é isso exatamente o que eu penso. É que nós temos que construir uma sociedade sem governo, sem exército. É uma sociedade de iguais, fraternos, que se sirvam uns aos outros. É um projeto. Esse é o projeto de Jesus para o reino da terra. Mais ainda, eu quero ler mais um trechinho aqui, que é uma coisa maravilhosa. Que ele fala das crianças. Quando Jesus se refere que vinde a mim os pequeninos, e o reino dos céus é daqueles que se parecem com as crianças, ele diz, também aqui a inversão de valores é total. Na antiga lei, a criança é que devia respeitar o homem, venerar o velho, imitar o seu porte. O pequeno devia tomar o grande como modelo. Colocava-se a perfeição na maturidade, ou melhor ainda, na velhice. O filho era respeitado apenas por conter em si a esperança de uma futura virilidade. Jesus inverte os papéis. Os grandes devem tomá-los pequenos, por exemplo. Os anciãos devem esforçar-se para tornarem-se crianças. Os pais devem imitar os filhos. No mundo onde a força era importante, onde apenas se considerava a arte de enriquecer e de dominar, a criança era apenas uma larva de humanidade. No mundo novo anunciado por Cristo, onde reinarão apenas a pureza confiante e a inocência amorável, as crianças são os modelos do cidadão feliz. A criança que parecia um homem perfeito é mais perfeita que o homem. O homem que imaginava ter chegado à plenitude da idade da alma deve voltar atrás, despojar-se de suas complicações, retroceder até a poerícia. De imitado passa imitador, do primeiro lugar desce até o último. Vejam como ele é muito perspicaz para escrever. É um livro que é bem estimulante, porque traz algumas visões que as pessoas não costumam refletir dessa maneira sobre as ideias de Jesus, dos ensinos de Jesus. Recomendo, não sei se esse livro é encontrável hoje, se for eu vou colocar aqui embaixo para vocês uma edição que esteja disponível. E essas foram as nossas boas palavras e que elas façam um bom dia.